Bom dia, trailerandos! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é dia de preguiça. Vamos ficar aqui no camping. A gente teve esses dias todos caminhando, subindo trilha, descendo, subindo morro, descendo. Como vocês viram, quem não viu os vídeos anteriores, assiste aí. Nós estamos na Serra da Canastra. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like aí já, ajuda o canal a crescer. E acompanha a gente nas viagens, conheça aí o Brasil através dos nossos vídeos e as dicas, né, que são legais também. A gente se ferra e conta para vocês, para vocês não se ferrarem. Então, olha o fundo, olha que cenário. Pense. Ó, os pássaros. Que lugar show! Bicho aqui, direto, direto, direto. Tivemos lá no alto do parque, vimos dois casais de viadinhos, carcará, nossa, pássaros, várias espécies, muito legal. E hoje nós vamos ficar por aqui, vamos talvez fazer alguma trilha que tenha por aqui. Tem um rio que passa aqui, aqui embaixo, e ele sobe direto. Vai até, vai subindo ali, ele vem lá de cima. Vamos ver se tem alguma trilha, o que dá para conhecer nesse caminho aí. A Helena nem acordou ainda, e eu estou por aqui dando um rolejo, tomei café. Tirei um pouco da terra da caminhonete, porque subimos para o parque e descemos. Fomos na parte baixa, na parte alta, a chuveira é cascadanta. Dá uma olhada nos vídeos aí para você assistir. Mas é, muita terra, uma terra fina, cara, entra até na alma. Então, a gente desmontei a caminhonete, joguei um pouquinho de água só para tirar o grosso. A pressão da água aqui não é nessas coisas para usar desguicho. Mas deu para tirar o grosso do lado de fora. Barraca, mala, tinha um monte de coisa, de cheiro de terra, dando uma limpada. E agora, estou esperando a Helena acordar para ver o que a gente vai fazer do dia. Por enquanto, é curtir a natureza. Legal. Olha que canto louco. Vamos ver se ele deixa eu chegar perto. Então, aproveitei para lavar umas roupas, que estava tudo embarreado, sujo de terra. E joguei uma aguinha na caçamba do picape, que também estava tudo sujo de terra. Estou empesteado, essa poeira é levinha, fininha. A Diana está vendo aí o roteiro para a volta. A gente vai passar por lugares diferentes. Vamos ver o que ela descobriu lá. Vou aproveitar e pegar uns limões aqui, que tem uns pés de limão cravo. Vamos fazer uma limonada. Bom demais. E aí, o que fazem as duas? Também tem duas opções de camisa de volta aqui. Uma que volta aqui por passos, mas sem dormir em poços. Vem para passos, a gente viria por aqui, mas a gente acharia um lugar para dormir aqui no caminho. A outra seria vir para o lado de Formiga e vir pela... Como é que chama que vai para Belo Horizonte? A condovia? Fernão. Fernão. Aqui pega um pedaço da Fernão, aí chega em Campinas, a gente pode pular fora aqui, né? Ou de Pouso Alegre para cá, não sei. Porque o ruim é aquele pedacinho de Atibaia ali. E a opção de Camping para ficar? Você chegou a ver? Então, mas aqui pelo Ioverlander não tem nada por aqui, só posto. Agora eu estou vendo aqui no Rivo Sobre Rodas, se tem alguma coisa. Procura, tem outros aplicativos aqui. Tem. Então, pessoal, eu estou aqui com o José, que é da família aqui, proprietário do Camping Picareta. Eu estava perguntando para ele como é a história da picareta, porque é picareta, né, José? Antigamente não existia estrada para subir da parte baixa da serra para a parte alta. Aí o pessoal cavava era trilha. Aí eles usavam marreta, picareta, dinamite. Aí a dinamite era cavada na rocha com a ponteira de aço, batia com a marreta, depois construía pólvora e enchia o buraco da pedra. Para explodir. Para explodir. E abrindo caminho. Aí no sinal desse buraco que é a dinamite, eles deixaram a ferramenta. Acho que foi por volta de 1960 que eles construíram a estrada que sobe para a nascente. Foi por ferramenta também, explosão com dinamite. E essa trilha, a gente passa indo nessa trilha ou é outro caminho? É, essa trilha passa pela picareta e chega nas cachoeiras, a Pão Forro. É, essa aqui é uma meia hora e uma hora subindo devagar. Sim, é uma trilha bonita. Vamos ver se nós temos coragem e perna para fazer, vamos subir lá. Tá certo, depois, foi em 1974 que a Semig melhorou a estrada. Agora, recentemente, que eles melhorou ela mais um pouco, né? Que foi em 2013, 2015. É, né? Minha mulher esteve aqui há muitos anos e ela veio, a gente nem conhecia ela ainda. Ela moleca de tudo. E ela veio, veio com a turma aí, de barraca nas costas. Ela falou que elas, que era bem ruim mesmo para chegar. Antigamente era bicho feio. Era. A serra é toda cortada de trilha, subindo da parte baixa até a parte alta. O pessoal usava para transporte de gado. Transporte de mantimento para quem morava no topo da serra. Sim. Legal. Valeu. Obrigado. Aí, gente. Então, os pés de limão, como eu falei. Põe uns limão. Cheiroso demais da conta. Picareta. Ó. Se liga, hein? Precisa avisar o galo. Fazer a limonadinha. Depois eu vou subir para a cachoeira do Picareta. Levar vocês, hein? De carona. Bora. Então, trailerandos. Deixa eu fazer uma cara aqui. As meninas estão cansadas. Não querem ir fazer a trilha. A Helena está com o giro doendo. A Helena tomou um tombo ontem. Também não está muito sublime. Então, vou eu. Aqui estão. Preparei um lanchinho. E vamos ver essa trilha do Picareta aí. Essas cachoeiras. Estou preparado para entrar na água. Estou levando um chazinho de cana. E vamos que vamos. Vocês veem como nós. No caso, comigo. Vamos embora. Saí do camping. Segunda indicação. Sobe, vira na perna da casinha branca, caixa d'água e segue a trilha. Vamos lá. Segunda referência. Casinha branca, caixa d'água e segue a trilha. Vamos ver se é aqui. Esse aqui tranca. Será que é por aqui? Deve ser. Vamos ver. Se não for na volta. Ah, tem aqui um estradão aqui. Vamos ver. Uma trilha aqui. É isso aí. Bora. E aqui? Tudo bem. Bora. Começa a margear o rio. Está bem tranquilo. Trilha bem marcada. Olha. Bem tranquilinho. Praticamente um passeio mesmo. aqui. Aqui de fulcro. Tem a impressão que embaixo deve ir para alguma poção, alguma coisa. E depois continuar por aqui. Vamos ver. E aí chega aqui, olha que lindo. Olha que piscinão. Olha que poção. Gente, não sei. Bem no pé aqui. Essa primeira enfocação. Essa aqui não pega sol, velho, deve estar um gelo, que eu vou te falar. Vou pensar se eu vou entrar ou não. No momento, é não. De volta a bifurcação, vamos para cima agora. Prosseguindo a trilha. Que junta dois fios, tá vendo? Um vem de lá. O outro de lá. Que legal, hein? Olha aqui, gente. Na curva aqui, olha. Tal da picareta. Até não sei se enterraram aí para fazer marketing ou se realmente ficou da ótica que não, né? Acho que eles enterraram aí só para achar a picareta aí, enterraram aí. Mas tem uma picareta aí. Isso é fato. Na tal da junção dos rios, né? Olha aqui veio desse rasgo aí. E ele vem pelo meio e vai embora. Sempre acompanhando o rio. Vamos ver o que nos aguarda. E até onde vamos, né? Acho que não tem fim. E tem um poção, um poção bem fundo. Os peixinhos. Eita, gente. Eu levei um susto, passei pelo vespeiro gigante. Vai ocupar. Vai que o velho não está abandonado. Eu, hein? Ixi. A trilha prossegue. É o seguinte, gente. Eu estou indo na trilha e estou pensando assim, ah, eu vou mais um pouco, depois eu volto. E nesse poção eu vou tomar banho. Aí você anda, tem um poção mais bonito. Aí você fala, não. Então eu vou mais um pouco, depois eu volto nesse. Aí você tem outro e assim vai, cara. Não consigo. É muito lindo, cara. Vocês devem estar de saco cheio tanto ver água e cachoeira. Mas, meu, é muito bonito. Olha isso. Eu vou mais um pouco. Daqui a pouco eu volto nesse poção. Bom, gente, aqui tem mais um poção. Eu não consegui achar a trilha. A trilha desceu, só se ela vai lá por cima. Mas eu não cheguei a ver. Por aqui acho que não tem nada marcado. Não vai subir aqui. E daqui pra frente só assim nadar, assim. Molhar o pé. Coisa que eu não vou fazer. Quer dizer, nadar eu vou, né? Nadar eu vou. Não vou prosseguir na trilha nadando, né? Porque eu tenho a mochila, tenho a filmadora. Aí não dá. Então, vou voltar um pouco. Pra ver se tem uma bifurcação que sobe. Se não, é por aqui mesmo. Aí é lanchinho, banho e curtir um pouco. Vamos ver. É isso aí, trelelanos. Pelo que eu vi, não achei trilha pra cima. Só se for muito em outro lugar. Essa aqui parece que termina aqui mesmo. Então, compromisso assumido. Vou lá. Agora vou voltar lá. E vou... Fazer um piquenique. E tomar banho lá naquele poção. Tá bonito pra caramba. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Tá na água. Sacrifício. Tchau. 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 O que é isso? Pessoa, não há nada de lado. Ah, tá chato. Ah, tá chato! Então pessoal, para quem quiser se aventurar e fazer umas trilhas aí, umas coisas aí, não tem muita experiência, vou dar umas dicas legais, tá? Eu há muitos anos faço trilha, agora estou meio parado, porque vamos retomando, mas já fiz muita trilha, esperelogia, escalada, então a dica é a seguinte, primeiro, avisa sempre alguém que você está indo e para onde você está indo, de preferência é a hora que você pretende chegar de volta, Então essa é a primeira coisa, antes de sair, avisa, estou indo na trilha tal, vou passar um tempo lá e tal, então qualquer problema já sabem por onde começar a procurar, né? Segunda coisa, tênis ou bota, como essa trilha é uma trilha aberta, uma trilha tranquila, enfim, eu vim de bermuda, mas o certo é você colocar uma calça comprida, E eu vim batendo, né? A trilha toda, olhando, tomando cuidado, porque você sempre pode cruzar uma cobra aí, e aí é perna, né? Mas, aqui parece que não tem muita e eu tomei bastante cuidado, mas o ideal é calça comprida e uma bota ou tênis, cadarço firme, consolado para não deixar você escorregar, né? Trazer água, trazer um lanche, né? E é isso aí, tomar cuidado, é a natureza bonita, mas tem que tomar cuidado. Antes de ir embora, na hora de colocar o tênis à meia, se você tirou, for tomar um banho de rio, como eu fiz aqui, bater, né? Para não entrar nenhuma aranhinha, nenhum bicho, nenhuma formigona, dar uma batida de ponta cabeça ali, verifica a meia e tal, para não ter a desagradável surpresa de enfiar o pé e tomar uma picada ou alguma coisa aí. No mais é se divertir, é isso aí. E voilá, trilhazinha inicial, vai dar na caixa d'água, na casinha branca, estão ali embaixo, dá para ver. Olha, o trilho já está lá também. É isso aí. Muito bem, trilheirados. Essa foi a trilha... Cai. Capote, velho. Vou decidir se eu vou mostrar isso ou não. Tropequei no mato, fui falar para a câmera. Não foi nada, foi só um capote. Você vê que com 55 anos, um capote não é só um capote. Mas é isso aí. Essa foi a trilha da picareta com direito a um capote no final. O que nós estamos fazendo? Esquentando aqui, na fogueira. Ai, a gente fez marshmallow. É que já acabou, né? Não, não acabou. É, a gente acabou. Você acabou de comer. Voltamos correndo, sanguentar a da sangue para todo lado. Aí ficamos aqui fazendo curativo. Não, não. Eu já... Legenda Adriana Zanotto